Pararã, 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 pararã. Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Vandinha tá on! Vandinha! Meu cristal encantado tá muito on! Eu vim aqui dizer pra vocês que eu estou completamente entregue, apaixonada, devota, mais uma vez, da estética, do péssimo humor e da falta de tolerância com o universo de Vandinha Adam. Cara, vou abrir meu coração aqui, mas antes, aberto. Cara... Abrindo meu coração, Crisiqueira. Quando eu te conheci, você era muito mais parecida com a Vandinha do que hoje. Sim. Eu acho que eu te influenciei mal por todos esses anos. Então, eu vi uma trend no Twitter falando... Era no TikTok, na verdade. Era tipo meninas trevosas que conhecem um golden retriever, né? Um cara divertido. E ela esquece que ela é trevosa por alguns minutos, se apaixona por esse cara divertido. E aí casa com esse cara e por toda a sua vida é obrigada a conviver com um golden retriever dentro de casa. E pensando, o que aconteceu naquele momento que eu tive um lapso da trevosidade existente? É, a parte trevosa se tornou um lapso na sua história. Essa é a minha vida, entendeu? Essa é a minha vida. Porque você se dedicou à trevosidade. Sim, sempre. E aí você... Eu tô aqui, ó. Dentro de mim. Tá aqui dentro, latente, falando... Seja trevosa. E aí você é divertida, engraçada. Exato, que inferno. Me deixa em paz, ser mal-humorada e travosa. Eu sou um golden retriever. Você é, Pana Mendes. Você não é tipo... Eu amo abraços, eu amo... Ah, vamos ser felizes o tempo todo. Não. E agora eu sou essa pessoa sorridente. Ah, que saco. Me deixa ser emo em paz. Me deixa ser triste. Me deixa ser triste, por favor. Cara, vamos lá. Ó, vamos começar aqui dizendo o seguinte. Existe uma combinação de fatos nessa série que a gente precisa levar em consideração. Primeiro fato, Tim Burton. Tinha que ser ele, né, cara? Tu dá uma carteirada quando tu bota o Tim Burton pra fazer um rolê... É. Que você já espera muitas coisas da estética de Tim Burton. Exato. E eu tenho que lembrar sempre da história que a gente foi no camarote da Antártica. E eu fui no banheiro ao lado do micório que estava Tim Burton fazendo o negócio dele lá. Tentou tirar foto do Tim Burton e ele saiu fora. Não, não tentei. Não, não tentei. Não, não tentei tirar foto do micório. Não, não é essa a história. Do micório não, Cris. Qual é a história? Eu estava... Aí a gente foi pegar um no seu micório. Sim. Aí na saída do banheiro eu peguei a minha GoProzinha e falei Ei, Tim. Aí ele fez assim... É isso. Ele é. Tipo, tava ali dentro... A energia Tim Burton tava ali. Tava ali. Ele fez... Eu vi no carnaval. Segundo ponto da carteirada. De Anortega. De Anortega. A De Anortega é o tipo de atriz que se entrega de carne e osso para qualquer papel que ela faz. Tanto que se você vê ela nas redes sociais é uma outra pessoa. É isso, assim. Se lhe identifica o The Retriever. Ela é muito entregue se esvou com o The Retriever. Agora, Cris. Repare-se. Ela é muito entregue ao seu conceito de qualquer personagem que ela faz. É. Então, era muito óbvio que ela seria a Randinha Adams perfeita em 100% das oportunidades que ela pudesse. e ela entrega tudo como Vandinha Adams. Terceira carteirada. Catherine Zeta-Jones. Que tem um sex appeal de Mortiça Adams. Exato. Ela estava pronta para ser Mortiça há muito tempo já. Eu gostei muito que toda a família é latina. Toda a família é latina. Já, né? Já foi Tim Burton, Jen Ortega, Catherine Zeta-Jones. A quarta e última temporada é A Vontade. Temporada. O que eu falei antes? Temporada. Quarteirada. Carteirada. Tudo bom, gente? A pessoa não sabe o que falar. A Netflix, quando ela quer, ela faz umas paradas muito maneiras. Sabe aquelas pessoas tipo Picasso, sabe? Quando o Picasso queria... Caramba, de tudo que eu esperava, Picasso era algo... Você só não esperava a Picasso, né? Não, mas assim, quando o Picasso queria, Picasso entregava. Mas quando o Picasso não estava afim, ele fazia uns desenhos. Mas eu rasgo a vista. Uns desenhos em guardanapo. Era isso, assim. A Netflix, de vez em quando, entrega uns bagulhos em guardanapo pra gente. E aí a gente fala, a Netflix, o que que tá acontecendo aqui? Mas é isso. Tem um dia que ela faz isso. Eu acho que a Netflix, por causa da concorrência, né? Que agora tá muito extensa. Tá bem pesada. De todos os lados possíveis. Ela não consegue... É prejudicial ela espalhar. E eu acho que 2022 foi um grande teste disso que deu muito certo. Sim. Porque ela segurou o que tava bom até o último segundo do segundo tempo do jogo. Ela tá tendo o momento dela. Exato. Ela tá tendo o momento dela em novembro, né? E agora, um caminhão de coisa boa. E é impressionante, assim, porque esse mês a gente teve a elite da Netflix de 2022. Tudo bem que lá no primeiro semestre a gente teve ícones do entretenimento como o Bridgerton, o Stranger Things. Sim. Ela vai soltando, tipo assim, ó, toma essa explosão aqui. Exato. Foram momentos, assim, lá no primeiro semestre a gente teve, entre março e maio, essas explosões de um conteúdo mais juvenil. E agora, em novembro, a gente tá tendo um conteúdo mais robusto e visualmente mais apresentável. Sim. Então, a gente teve The Crown, 1899, agora tá tendo Vandinha. Parece que só Netflix tá lançando coisa nova agora em novembro. Em dezembro vai ter The Week. Então, a gente sabe que o robusto visual tá vindo agora. Sim. Não desmerecendo Stranger Things, calma, respira, senta aí na sua cadeira e relata. Toma água que eu não tô falando mal de ninguém. Tô enaltecendo todo mundo aqui. Mas o que eu quero dizer é que visualmente, Vandinha entrega uma estética que, assim, eu sou emo desde que eu me entendo desde o dia que eu pude escolher minha roupa, eu falei preta. É isso, assim. Até então, minha mãe botava uns negócios coloridos em mim. Então, eu sou... A mão de alergia a roupa colorida. Eu sou a pessoa que bota... que botava lápis de olho nessa energia aqui pra ir pra escola. E a escola era de freira. Assim, gente, é um negócio agradável pra família e pros envolvidos. E aí, o que eu quero dizer é que eu me identifico com a estética da Vandinha de Cristina Risse desde que eu me entendo por gente. Eu sou fã da estética da família Adams. Meu sonho era ter um cemitério atrás da minha casa. Exato. Eu era uma pessoa emo quando a gente me deixa ser triste. Fazendo poema. É isso. Fazendo você chorar. Augusto dos Anjos eu lia e amava. O negócio do escarra, nessa boca que te beija. Eu achava poético e lindo. O negócio trevoso. Ao longo da vida você vai identificando essa estética de Vandinha e de família Adams em tudo que você faz. Meu guarda-roupa é preto até hoje. Minha maquiagem é basicamente escura. Eu, quando quero passar alguma coisa é rímel e lápis. Isso tudo é influenciado pela estética que eu gosto. Sim. Inverno e outono são estéticas que eu gosto muito e são as estéticas de Vandinha. Então, ver as coisas de Tim Burton sempre foi um deleite pra mim. Porque ele tem essa estética em tudo que faz. E a Vandinha, essa série, reúne absolutamente tudo que eu gosto em uma só história. Olha isso. trilha sonora, estética, atuação, figurino, maquiagem, diálogos. Os enigmas de cada episódio, né? Exato. Porque existe uma história que está sendo contada rodeada de mistérios e eu achei extremamente interessante. Interessante. Ela ser uma escritora. Sim. Né? Ali, onde ela é incompreendida, mas o que ela escreve é legal. Isso. Só não é legal, por quê? Porque todo mundo ao redor dela, o mundo, força uma felicidade falsa. Todo mundo precisa ver a alegria no outro. Mas, às vezes, a alegria do outro é diferente da sua. Entendeu? Às vezes, você vê beleza em algo que as pessoas não enxergam. Por exemplo, a Vandinha, da Cristina Risse, lá da primeira família Adams, sempre deixou muito claro que a morte não era o fim. E que se fosse pra morrer, que fosse do jeito dela. Vandinha sempre foi assim. Fala um tampo em Cristina Risse. Ai, gente, eu não vou entrar em detalhes porque esse vídeo é sem spoiler. Sim. Mas... São presentes que a série entrega pra gente, assim, do início ao fim, sabe? Eu tenho certeza que você é fã de Cristina, você é fã de Vandinha Raiz. Vai ser representado. Cara, você nos... Acho que, sei lá, nos 20 primeiros minutos de série, você já vai estar em pé. Estar sentado no sofá vai se tornar um desrespeito. Sim. Porque você vai levantar para aplaudir Vandinha de pé. É surreal, assim. E os mimos de Vandinha, eles acontecem até o final dos créditos do primeiro episódio. E essa é uma dica que eu te dou. veja o primeiro episódio até o último segundo. Até o último segundo do crédito. Isso. Espera. Já que você esperou até agora para o Vandinha, não pula para o próximo episódio. E aí, quando aparecer o botãozinho pular o crédito, você nesse botão crédito. Isso. Porque senão ele pula automático. Exato. Veja até o final. Mas assim, a gente está falando de coisas que a gente gostou, mas tem coisas que eu não gostei. Sim. E aí, se resume a Gomes e Feioso. É. Mas aí, eu acho que é melhor você explicar depois, né? A gente vai falar sobre mais depois, mas eu aprecio que a série se chama Vandinha. Sim. E aí, não tem o que reclamar. Exato. Não é Família Adams. Porque a Vandinha entrega tudo, assim. Quando eu não gostou, eu gostei de todo mundo, eu tenho zero questões com qualquer pessoa. Cadelo, sim, para a Vandinha nesse momento. Não me importo. Ah, Cris, mas e o Critério? Não assinei contrato com ninguém de Critério. Ah, Cris, mas e a Crítica especializada? Tem vários aí no YouTube. Eu sou fã. Obrigada. Eu tô completamente entregue, assim. Eu acho que todo mundo foi escolhido a dedo pelo mãozinha. E tá tudo perfeito, entendeu? Nevermore. A escola. É um presente. Sim. É um presente aquilo ali. De verdade, assim. A todos que são fãs de Vampire Academy, de Harry Potter. Da escola do bem e do mal. Da escola do bem e do mal. todos esses conceitos de ver uma academia de pessoas esquisitas, né? Estranhas e isoladas e... Excluídas. Excluídas, exatamente. Perfeito. Queria estudar ali. É isso. Queria estudar ali? Óbvio. Já viu aquele bosque em volta da escola? Que coisa mais linda. Quantos reels eu ia fazer naquele bosque todo dia de manhã meu bom dia ia ser direcionado a uma gárgula diferente. Mas eu acho que você reclama da sua felicidade forçada que forçaram você a ser feliz na sua vida. Você, né? Mas não, Crisiqueira. A internet força você a ser feliz. A internet força as pessoas a serem felizes. Exato. Mas se for no meu Instagram pessoal vai perceber que existe uma melancolia no meu Instagram pessoal. Diferente do Postinho Maestro. Mas quanto tempo você não posta no seu Instagram pessoal? Postei ontem, jovem. É, Crisiqueira. Mas depois de ontem. Muito tempo antes, Crisiqueira. A internet está forçando você e você joga a culpa e vem que sou feliz naturalmente sem internet. Do nada. Não, mas olha só. Isso é muito real, assim. Essa imagem que as pessoas vivem hoje em dia, né? De alegria constante e tudo mais. Às vezes afoga uma determinada melancolia que é boa de viver. Momentos melancólicos são gostosos e reflexivos. Já diria o Evandinho Adams. Eu não preciso estar sorrindo o tempo todo. Eu não preciso vestir rosa para dizer que eu estou alegre. Eu posso ser alegre. Sério. Dentro de uma roupa preta. Está tudo bem, gente. Dentro de mim... Cara, eu lembro eu adolescente e a minha mãe falando você não vai comemorar? Eu falava, mãe, dentro de mim existe todo um holodum comemorando. Mas eu não preciso gastar as minhas rugas, entendeu? Tipo, gerar linhas de expressão sorrindo gratuitamente. Não preciso. Eu sei. Eu sei. Mas você não consegue. Hoje em dia... Hoje em dia fica assim, ó, rindo. Que nem uma boba. Que nem uma boba alegre. Mas o Evandinho entrega para vocês exatamente o que vocês aí do outro lado que são fãs de família Adams esperam. Isso. É uma história gostosa. Tem enigmas. Então não é um roteiro simples. Dá para fazer teoria. Dá para fazer teoria. Inclusive, eu e o Panda a gente ficou assim. Podia ser semanal essa série, hein? Podia, cara. Porque ela seria uma série gostosa de fazer teoria do que vai ter. Das tramas que o roteiro traz. Sim. O segundo episódio, vou dizer aqui para vocês até esse momento, ele tem um momento muito icônico e musical que é um deleite. Um deleite, assim. Para quem é fã de música, de boa música e de uma estética trevosa, como eu estou falando, é um deleite essa cena. E ainda assim, por mais que seja muito séria, por mais que a Vandinha se leve muito a sério, ela é uma Vandinha diferente. Queria falar um pouco sobre a Vandinha da Diana Ortega. Essa Vandinha adolescente que vai para a escola. É, porque a gente sempre viu ela criança. Dentro de casa, né? Exato. E agora a gente está vendo ela construindo a própria individualidade dela. Isso. Com várias referências literárias, com várias referências artísticas, né? Tipo, é muito legal ver essa individualidade dela e a criação do que ela é. Sim. E a gente consegue enxergar, inclusive, uma coisa que eu acho muito bonito, que eles fizeram nessa série. A nossa Vandinha da Cristina Risse, que era essa Vandinha criança, né? Que vivia dentro de casa, no mundinho da família Adams mesmo. Ela está ali na Vandinha da Diana Ortega. Porque muitas referências do passado da própria Vandinha, coisas que ela fala sobre a infância dela, sobre a criação, sobre momentos da vida dela dentro de casa, são exatamente as coisas que a Vandinha da Cristina Risse fizeram. Sim. Então, fez. A Vandinha da Cristina Risse fez. Então, é muito legal você perceber que, de alguma forma, honrando a história da família Adams, desse elenco maravilhoso, que a gente sabe que, desde então, nada mais conseguiu superar aquela família Adams daquele tempo. É Kenan, de alguma forma, o roteiro traz essa referência bonita, né? Ela homenageia tudo que já existiu. Tudo, exatamente. Menos o Gomes. O Gomes é... Pega no meu coração. É, o mundo está cismado com o Gomes, assim. Mas... Está complicado. Mas é muito gostosinha a série. Eu tenho certeza que você aí do outro lado vai ficar completamente apaixonado. Lembrando que Vandinha chega na Netflix no dia 23, agora. Calma, dia 23 é que dia? Terça-feira? Dia 23 é daqui a quatro dias. Quarta-feira. Dia 23 de novembro, quarta-feira, Vandinha chega na Netflix. E eu tenho certeza que você vai se apaixonar assim como a gente. Quarta-feira, no próprio dia 23, saem mais vídeos com spoiler, óbvio, aqui no canal. Tem muita coisa que a gente tem pra falar, né? Que não dá pra falar agora pra não estragar a experiência de vocês. Mas é isso. Conta aqui pra gente se você gosta de Vandinha. Quem for menina trevosa, menino trevoso, menina e trevosos que são apaixonados. Trevosers que são apaixonados por família Adams. Vandinha e toda essa estética de Tim Burton trevosa, meio psicopata das ideias. Comenta aqui que eu quero saber se vocês também estão aí super ansiosers para assistir nossa querida Vandinha Adams. Sim. Arrasando tudo em Denvermore. Ai, gente, eu tô assim, o coração tá entregue. Juro. E óbvio que quarta-feira eu volto com essa estética de Vandinha Adams porque eu queria viver assim. Vandinha Adams. Inclusive, o cabelo é uma facilidade agora, né? É. Tá grande. Tá muito bonitinho tudo. Eu vim do século XIX, de 1899, caí direto em Nevermore, vestida de Vandinha. Que beleza. Obrigada por ter assistido até aqui. Não deixe de comentar e de compartilhar com os seus amigos. Boa. Lembrando que todo o conteúdo aqui do canal é um oferecimento da Taberna, que é o grupo de apoiadores do nosso trabalho. Sim. Gosta do nosso conteúdo, o link tá sempre aqui na descrição e passando na tela. Apoie o nosso trabalho para mais projetos de imersão e experiências incríveis relacionadas à cultura pop. Lembrando que aqui no nosso canal você não recebe críticas de reviews e conteúdos rasos. É sempre uma experiência de imersão para você se sentir fazendo parte de um fandom. que é o que nós somos no fim das contas. Exatamente. Beijos e até a próxima. Tchau.